O Produtor Quer Saber continua a série de entrevistas sobre protocolos de rastreabilidade. E hoje nós recebemos o diretor executivo da Associação Brasileira de Herford e Brafford, Fernando Lopa. Muito bom dia, Fernando. Seja bem-vindo. Bom dia, bom dia a todos os produtores. Acho que primeiro vamos mostrar aqui na tela então o selo, né? Aí está o selo da carne certificada de Brafford e Herford, já começando com a carne certificada. Agora, por que a associação então decidiu participar deste projeto de certificação? Bom, para você entender, as iniciativas de carne de qualidade, trabalho de carne de qualidade no Brasil, constam na literatura, foram muito fortes no Rio Grande do Sul. Desde 1995, criadores de Herford tentam trabalhar com a companhia, na época pioneira, Zafari, que sempre foi a nossa parceira grande, no sentido de ter uma carne diferenciada de novilho precoce. Em 98, esses produtores, a maioria criadores de Herford e Brafford, procuraram a associação e a associação nessa época iniciou um programa chamado Programa Carne Pampa, que é o nosso carro-chefe e que vem trabalhando a qualidade desde aquela época. Então hoje, o Programa da Associação Brasileira de Herford e Brafford é o programa de carne de qualidade mais antigo em funcionamento do país. Bom, nós sempre trabalhamos muito a diferenciação. O Programa Carne Pampa começa no produtor e termina no prato do consumidor. Então nós trabalhamos o incentivo em todos os pontos da cadeia, com uma forma também de arbitrar algum tipo de conflito que haja entre cada setor. Bom, em 2013, nós lançamos então o nosso selo Carne Certificada Aéreo, acompanhando uma tendência de certificação e do fortalecimento no mundo dos programas de carne de qualidade da raça aérea, principalmente nos Estados Unidos. Depois de lançado, trabalhamos junto com outras associações de raça para que esse selo fosse respeitado pelas indústrias. Ou seja, para que tenha o nome Herford nas embalagens, nós teríamos que ter algum aval da nossa associação que faz isso, a nossa, por exemplo, há 58 anos, a seleção do Herford no país e do Brafford. E, em 2005, a CNA também entrou no processo com o Ministério e tivemos a lei aprovada em 2015, a lei da rotulagem. Então isso, para nós, é uma vitória. Então o trabalho começou lá em 1995, um trabalho de 20 anos, em que o selo fosse reconhecido e que não fosse copiado por outras indústrias ou outras prendas de varejo que faziam a cópia. Então, para nós isso é muito importante e é por isso que a associação, junto com as outras, trabalha muito o selo de qualidade. Agora, Fernando, quais as regras para o criador aderir ao protocolo? O criador é gratuito. Ele tem que entrar no site do CNA, fazer adesão. Lá existe o coloco CPF dele. Ele também tem que estar cadastrado na sua inspetoria local, com seu e-mail, porque é um sistema todo eletrônico, um sistema moderníssimo. Nós estamos no século XXI, um sistema que dá gosto de a gente ver o trabalho que o CNA tem feito junto com o Ministério. Então, ele tem que fazer adesão, porque a adesão é voluntária, é gratuita. E com isso, ele vai ganhar todos os benefícios que tem o programa. Quais são? Bonificações. A associação trabalha muito para o produtor. A associação, quando faz os seus contratos de certificação, ela cobra dos frigoríficos que tenham em contrato um valor que seja acima do valor de mercado para a remuneração daqueles animais enquadrados no protocolo. A gente faz isso por contrato, que é para garantir que o produtor que está investindo no Érifo, está investindo no Brafo, saiba sempre que, mesmo na baixa, ele vai ter um preço diferenciado por contrato naquele produto que ele está ofertando. Com isso, ele tem uma segurança para investir e trabalhar nas raças. Então, a adesão é gratuita. A gente tem feito campanhas de divulgação. O site da associação, que é www.abhb.com.br, e o site da Carne Érifo, www.carnierifo.com.br, tem o link de acesso. E também, fazendo contato com a associação, que nós estamos sempre com um pessoal pronto para orientar como fazer essa adesão. Agora, como tem sido, então, a adesão dos criadores? Olha, os programas funcionavam ainda no modelo antigo, sem a necessidade de adesão. E nós estamos realmente estabelecendo também as melhorias informáticas necessárias para que esse processo fosse feito pela internet. Porque a adesão é feita manualmente, numa planilha que se escreve lá, e o produtor começa a participar do programa. A gente entrega nos frigoríficos. Mas, como agora o sistema é todo integrado, é rastreado, então, é uma coisa moderna, então, a gente está conversando com os produtores que eles têm que entrar no sistema e fazer as suas adesões. Então, nós estamos iniciando agora algumas dificuldades de informática no sistema, que já estão sendo contornadas, e acredito que, a partir desse mês de setembro, e com as campanhas que nós vamos fazer, principalmente no Rio Grande do Sul, para a adesão dos produtores, eu acho que a adesão vai ser muito rápida, porque o produtor só tem a ganhar, e é gratuito. Então, se ele não aderir, ele vai perder, ele vai deixar de ganhar aquele diferencial. Fica fora do mercado. Vai ficar fora do mercado. E não vai ganhar aquela bonificação que chega, às vezes, para as fêmeas, que os frigoríficos pagam como machos, a 14% em relação ao preço base do mercado. Agora, numa pecuária em que a gente vê vários consultores falando que a rentabilidade está entre 3% e 4%, você vender o seu animal gordo e ganhar 14%, não pode ficar fora, né? Com certeza. Agora, esse protocolo de rastreadibilidade tem mudado a relação, então, entre os produtores rurais e as indústrias? É, o grande diferencial é a presença da associação dentro da indústria. O olho do produtor. Ele vai mandar o seu animal para lá, tem um ou dois certificadores por planta conveniado, que vai acompanhar o abate, a adesossa e o empacotamento. Então, com isso, a associação começa a trabalhar, como eu disse, como um árbitro. E isso é muito importante, porque o produtor tem a segurança de quando negociar com o frigorífico, com qualquer problema, qualquer desavença, ele pode recorrer à associação. E, por outro lado, o frigorífico também. Então, quando ele tem algum problema, há uma discordância entre a classificação de carcaça, gordura, para eu ter uma ideia, as carcaças são todas fotografadas. O produtor, se ele discordar com a classificação, ele pode ir à planta e visitar a câmara frigorífica. E, ao mesmo tempo, a indústria se isenta desse papel. Ele diz assim, não, não, quem faz a classificação é a associação. Você conversa com ele, o meu frigorífico está aberto. Então, dá uma transparência. Então, alguns problemas que a gente vê de classificação, de peso, de rendimento, isso tudo fica esclarecido e o produtor fica mais esclarecido. Eu acho que é muito importante esse papel que a associação está assumindo, essa responsabilidade de não ser só uma associação que faz registro, que promove a exposição, mas que ela é o olho do produtor, na parte que mais toca o produtor de gado, no pecuarista, que é vender o gado para o frigorífico. Agora, então, tem melhorado também as relações comerciais. É, nós somos certificação. Então, o nosso foco é qualidade de produto. Então, nós somos intransigíveis na qualidade de produto. Mas, atuamos também fomentando, divulgando. Porque o produtor é um orgulho. Ele chegar num restaurante, numa gôndola, e ver o produto de qualidade que ele produziu lá no campo. Que ele viu nascer, que ele botou para pastagem, que as nossas carnes, a carne hernia foi muito de acabamento a pasto, né? Com muito pouca parte de confinamento, de grão. Então, ele é um orgulho. E a gente fala que ele acaba sendo o fiscal. Ele vai na gôndola, se o produto está ruim, ele pede para arrumar o produto na gôndola. Se ele vai no restaurante, ele dá palpite se está bem assado, se está mal assado. Então, assim, você integra toda a cadeia até o varejo. Então, é... E também, tem uma outra parte que é interessante ressaltar. Como a gente faz, preza muito pela qualidade, o varejo tem um produto mais homogêneo. Ou seja, que ele abre naquele pacote e abriu uma vez, daqui a uma semana, o outro pacote vai ter a mesma qualidade, o mesmo sabor, a mesma textura, maciez. E isso aí facilita os pontos de venda, saber que o consumidor, uma hora vai pegar uma carne dura, uma hora vai pegar uma carne mole, uma carne saborosa, ela tem sempre o mesmo produto. E isso que as raças hélio, folibrafo, tem de fundamental. Eu sempre digo assim, fazer carne de qualidade é fácil. Por quê? Pega 30 bois, confina, bota na pastagem, deixa numa dieta de engorda cara, e você vai produzir um animal. Alguns maturam, alguns dão choque. É fácil, eu não falei de custo. A gente não sabe a que custa, mas é fácil. Agora, esses protocolos hélio, folibrafo, eles pegam animais de diferentes sistemas de produção, botam num pacote, e aquele pacote tem a mesma textura e sabor em todos os pacotes gerados. E isso, sim, é a genética que agrega a raça hélio, e a sua sintética é brafa. E esse é um diferencial. Fazer em larga escala, e de diversos sistemas de produção. Então, nós temos produtores que entregam 100 bois, tem produtores que entregam 2 mil bois. e uns que entregam em semi-confinamento, que a gente fala, a suplementação a pasto. Muitos a pasto, em vários diversos tipos de pastagem, mas a carne chega sempre com o mesmo sabor e a mesma qualidade. É, depende da realidade. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em instantes com o protocolo de rastrabilidade da Associação Brasileira de Hereford e Brafford. Não sai daí! Música 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 Música